Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em cor e se desfaz Escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos nesse mar A meia luz e uma grande lua Saiu do mar Parece que esse barco vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em cor e se desfaz Escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Eu, você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz e uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo